Olá! Vamos falar hoje sobre atenção compartilhada. Por que é importante a gente incentivar isso nas nossas crianças? Nós sabemos que algumas crianças têm déficit de atenção e as crianças com autismo têm um maior déficit de atenção compartilhada do que outras crianças. A gente pensa que a atenção é uma coisa só, ele não presta atenção. Mas a atenção é subdividida em vários tipos, em várias categorias e são todas muito importantes. Mas a atenção compartilhada, que é aquela atenção que a gente testa nas crianças com autismo ou com atraso no desenvolvimento, que é quando elas pegam um objeto, quando elas olham para algum lugar ou objeto e elas olham para os pais e elas olham para os cuidadores para compartilhar e para ver a reação deles àquele objeto. Ou também olham para mostrar do tipo, olha que legal isso, que legal esse móbile, que legal esse brinquedo. Muitas vezes eles entregam para os pais e ficam olhando para ver a reação deles. E muitas vezes a gente pensa, ai meu filho tem dificuldade nesse tipo de compartilhar a atenção. Mas para que isso é tão importante? É só para mostrar o brinquedo? Não! A atenção compartilhada está envolvida com várias coisas, inclusive com o risco de vida da criança. Sabe a criança que sai correndo na frente e não para para olhar para trás para ver se os pais estão vindo atrás dela? Que não param para compartilhar. Isso é um tipo de atenção. É de novo a atenção compartilhada aí no jogo. Que é olhar para ver se eles podem continuar correndo ou se eles têm que esperar. Ou também se eles estão em uma situação de risco, geralmente as crianças olham para os cuidadores para ver a reação dos cuidadores, para ver se eles podem continuar, se aquelas pessoas são confiáveis. A atenção compartilhada está envolvida também em aprender comportamento verbal. Porque quando nós queremos ensinar alguma coisa para uma criança, nós mostramos um objeto para ela e dizemos o nome daquele objeto. Até para ensinar, por exemplo, se eu quero ensinar filho, isso daqui é a mão da mamãe. A mão. A criança precisa olhar para o que eu estou mostrando, olhar para mim, prestar atenção no que eu estou falando e associar essas informações. Quando eu explico um brinquedo, a mesma coisa. Eu mostro um brinquedo e a criança precisa olhar para o material, olhar para mim e compartilhar a atenção entre o que ela está ouvindo, o que ela está vendo e o que eu estou explicando. Isso para ela aprender a nomear, aprender o nome daquilo. Então a atenção compartilhada é prioridade no tratamento de uma criança com autismo e precisa constar no programa de tratamento dessa criança. Os terapeutas precisam colocar programas de atenção compartilhada junto com as brincadeiras. Como é que a gente faz para incentivar esse comportamento, incentivar esse repertório, não é um comportamento, é um repertório que envolve vários comportamentos? A melhor maneira é brincando. É a maneira com que a gente acessa mais as crianças brincando. A partir disso, as trocas de turno, minha vez, sua vez, minha vez, sua vez. Porque assim, na sua vez, a criança precisa prestar atenção no que você está fazendo. Isso é super importante, tem várias questões envolvidas, não é tão simples de fazer, mas a melhor maneira é começar a brincar, prestar atenção na criança. Lembra, se você quiser colocar uma coisa obrigada para a criança aprender, se você quiser que essa criança aprenda o nome disso, porque ela é obrigada a aprender, sempre que ela puder, ela vai fugir de você. Todas as vezes que tem fuga e esquiva de uma pessoa, de uma criança, com relação a você, é porque aquilo está aversivo para ela. E se está aversivo, ela só vai aprender se ela é obrigada. E se ela é obrigada, ela não vai compartilhar, ela não vai querer saber o que você tem para mostrar, o que você tem para ensinar. Para ela querer saber, precisa ser motivador e prazeroso para ela. Isso é importante. Espero que esse vídeo ajude muitas famílias e muitos terapeutas que estão fazendo trabalho com crianças com autismo por aí. Se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos sobre atenção e sobre crianças e brincadeiras. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.